A Secretaria de Meio Ambiente de Cascavel retomou a campanha para incentivar a separação e destinação correta de recicláveis em condomínios. No condomínio da Rosia, a adesão ao programa é recente, mas as 30 famílias que ocupam os dois blocos do imóvel têm se adaptado à separação do lixo reciclável. Não é uma cultura ainda, infelizmente o que deveria ser óbvio para todo mundo ainda é uma questão a ser discutida sempre, lembrada, mas a aceitação e a adesão assim é muito positivo, sabe? Porque as pessoas um lembra o outro, aplaude quando alguém leva, quando alguém comenta e eu acho que é o dever de casa do cidadão, principalmente do cidadão urbano. Além da preservação do meio ambiente, a destinação correta dos resíduos por meio do programa também reflete no aumento de renda para os trabalhadores dos ecopontos. Além de nós tirarmos esse lixo do aterro sanitário, nós estamos contribuindo para o meio ambiente e com a renda dessas famílias que praticamente sobrevivem exclusivamente da venda desses recicláveis. É o nosso dever, sabe? Porque o mundo não tem volta, porque cada vez mais nós temos nas nossas casas produtos industrializados, então é muita embalagem. Se você for ver uma casa com duas pessoas, na minha casa são duas pessoas, é um saco de rafio por semana, é muita coisa, gente. É para incentivar o crescimento desse movimento e potencializar a conscientização da população que a equipe do setor de educação ambiental retomou as visitas aos condomínios interessados na proposta. Em 2021, a equipe de educação ambiental já visitou 30 condomínios e esse ano a gente retornou. Em fevereiro e março, a gente está focado nessas visitas. Então, os condomínios interessados, eles fazem o cadastro no portal do município. Nós agendamos uma visita junto ao síndico. Durante a reunião com os condomínios, a equipe disponibiliza um material com orientações para a separação dos recicláveis e também apresenta sugestões de melhorias para a coleta. Muitos a gente deparou com locais inapropriados para fazer o armazenamento desse material. E também, nós vemos também as dificuldades dos síndicos em conscientizar os moradores sobre a importância dessa reciclagem. A gente sempre fala assim, vou jogar fora, não me serve. Vou jogar fora. Fora da onde? O planeta Terra é um só. Então, eu pego daqui, boto ali. Ele vai, se ele não vai se decompor, ele vai acabar no mar, rios, essa poluição total. O governo do estado anunciou o repasse de 250 milhões de reais para todos os municípios e Cascavel vai receber pouco mais de 1 milhão e 800 mil reais. Parte desse valor será para ampliar a estrutura de transporte de pacientes para tratamento no município. O secretário de Saúde de Cascavel, Miroslau Bailac, falou sobre a destinação desse recurso. Vieram recursos em torno de 970 mil para custeio, ou seja, gastos diários, compra de medicamento, essas coisas necessárias do dia a dia. É um recurso bem-vindo, que nos ajuda no nosso orçamento. E recebemos também dois valores de 170 mil para aquisição de mais duas ambulâncias básicas. O secretário falou também sobre a possibilidade de retomada das cirurgias eletivas, que já estão há quase dois anos suspensas. O secretário anunciou ontem 150 milhões de reais para as cirurgias eletivas, liberou para os municípios que têm a chamada gestão plena. Cascavel não é gestão plena, a gestão é do estado. Então, por enquanto ainda, esta verba não foi liberada. Eu sei que os hospitais de Cascavel estão prontos para participar desse mutirão, mas basta ainda a secretaria liberar. Por enquanto, não aconteceu. Vamos falar sobre a situação da dengue. Em Cascavel, a partir da próxima segunda-feira, acontece o segundo lira, o índice rápido e amostral. 4.700 imóveis serão vistoriados em todos os bairros da cidade. A preocupação é grande, já que na última semana, o aumento no número de casos foi de 100%. O setor de combate a endemias está repensando estratégias. Até agora, são 147 casos confirmados de dengue em Cascavel. Além disso, 753 pacientes aguardam o resultado dos exames e são considerados casos suspeitos. Conforme explica Ana Paula Barbosa, coordenadora do setor. Tinha um aumento em torno de 100% no número de casos positivos de dengue, isso com os exames já positivos. E nós temos ainda muitos casos em investigação e isso traz uma grande preocupação. O que nós precisamos que a população entenda é que sem mosquito não tem a transmissão da dengue. E para não ter mosquito, a gente precisa que a população realmente se comprometa com as campanhas de prevenção, faça a inspeção pelo menos uma vez por semana nas suas casas, nos seus imóveis, e não espere somente o dia que o agente de endemias vai à sua casa para estar dando essa atenção aí para o seu quintal. O bairro Coqueral é o que mais possui número de casos confirmados. Até agora, são 49, o que corresponde a 70% do total do número de casos registrados no município. Outra região que também chama atenção pelo número de casos é a do bairro Cansele, com 11 casos registrados até o momento. As equipes estão intensificando as visitas para a orientação da população. O problema é que nem sempre as portas são abertas. Tivemos aí uma campanha para entrar nesses imóveis que estavam fechados durante a semana, alguns dias atrás, no sábado. Deixamos, então, nas casas que ainda assim não foi conseguido entrar, foi deixado um comunicado para que os moradores entrassem em contato aqui com o setor e agendassem essa visita. Porém, de 150 comunicados deixados, somente 15 pessoas até o momento entraram em contato. É importante ressaltar para essa população que nós estamos com muitos casos positivos nessa região e é realmente muito necessária a visita do agendinho de endemias. Então, se você recebeu um comunicado de visita na sua casa, entre em contato aqui com o setor. Nós estamos abrindo fora do horário comercial e também aos sábados para estar realizando essa visita. De Cascavel, Fernanda Toigo. Olha, o dia foi nublado em grande parte do Paraná. À tarde, uma ventania foi registrada em Cascavel. Alguns moradores nos enviaram vídeos que mostram a poeira levantada pelo vento, mas pouca chuva e em pontos localizados na região oeste do estado. Nós vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã. A expectativa é que aumente a instabilidade em todo o Paraná. As temperaturas devem baixar e pode chover em todas as regiões do estado. Inclusive, o IMET emitiu um alerta laranja para a região sul do Brasil. Isso significa que podem ocorrer tempestades com granizo e ventos de até 100 km por hora. Em Cascavel, a máxima será de 23 graus. Em Foz do Iguaçu, os termômetros não devem passar dos 24 graus. Em dois vizinhos, no sudoeste, máxima de 23 e mínima de 20 graus. Em Campo Mourão e Braganei, a máxima também não passa dos 23 graus. E em Guaíra, máxima de 25 graus. Obrigado, Raquel, pela previsão do tempo para as próximas horas. A seguir, tem um projeto envolvendo 35 municípios da região oeste. Pretende criar casa para ajudar milhares que sofrem violência doméstica. E ainda, hoje é o dia mundial do rim. Para lembrar a data, tem uma ação que foi realizada em frente à Catedral de Cascavel. Nós voltamos já.